Eu não enxergo, nada, e o meu esposo já sem poder quase nem caminhar. Graças a Deus eu consegui já o benefício do meu neto. Por que ele tinha parado de ver se a gente, de falar pra gente? E o que eu espero na minha vida é que sempre tenha Deus pra tocar no coração daquelas pessoas que sempre têm nós ajudando, de uma forma ou de outra, que nós precisarmos ter eles do nosso lado pra nos ajudar. A Amazônia brasileira é um mundo de encantos e mistérios. Seus rios e matas, mais que um patrimônio ambiental, são a morada de cerca de 30 milhões de pessoas. A maioria delas nas cidades. Outras tantas vivem em localidades onde a estrada é o rio e as distâncias são medidas, conforme o tempo de navegação ou caminhada, pelas trilhas no meio da floresta. A sincronia entre as pessoas e a natureza determina o ritmo da vida amazônica. E o trabalho do judiciário é um equilíbrio entre se manter disponível e prover os meios para que o acesso se efetive. Nessa época do ano, o nível de água do rio Madeira está bem baixo. E pra se chegar até a beira, é preciso enfrentar barrancos e escadas. Dificuldades que as equipes da Justiça Rápida encaram de frente, durante os 12 dias de operação, aqui no Baixo Madeira, em Porto Velho. O trabalho começou em Calama, a maior das 11 comunidades atendidas. Essa ilha é cercada pelos rios Madeira, Machado e Maici. Quem vive lá é o Nivaldo, que cuida dos filhos e da vida nas atividades disponíveis, a agricultura e a pesca de subsistência. Separado de fato há mais de dois anos, ele recorreu à Justiça Rápida para oficializar o fim da relação e regularizar a guarda dos filhos. A ex-mulher atualmente vive em Porto Velho, e por isso a equipe de conciliação recorreu ao WhatsApp para falar com ela e realizar a audiência virtual, direto de Calama. Aí eu vim resolver a situação, graças a Deus, deu certo, né? A vida simples de quem vive nessas comunidades é regada a muita caminhada e ciclismo. Em Calama, isso não é esporte, são os únicos meios de transporte pela terra, pois lá as ruas são calçadas e toda a atenção é necessária. Aí meu filho ia andando na bicicleta, ele correu na frente da bicicleta. Quando meu filho freou, ele mesmo bateu a perninha dele. Eu perguntei como tinha acontecido, eu não vi, ele pegou e chamou e falou. Mãe, ele que bateu a perninha dele na bicicleta, foi o que ele falou. E aí chegou aqui, vocês fizeram um acordo, como é que vai ficar o pagamento desse valor? Uma parcela de 65 contra de 100. Ela foi chamada pela mãe da criança que se envolveu no acidente a reparar o dano e acabou fechando um acordo para que a mãe possa custear as despesas com os remédios do menino. Outras vezes, a questão é muito mais forte. Com a pandemia de Covid-19, a filha da dona subsidiadora faleceu. Era ela quem recebia o benefício social do filho, com deficiência. Desde o falecimento, a família ficou sem o dinheiro. A avó estava na beira do barranco, em Tirafogo, localidade onde mora. De malas prontas, a mulher ia pegar o barco e ir até Porto Velho, tentar resolver esse problema mais uma vez. Hoje mesmo eu estava com a minha passagem já arrumada para ir para a cidade, né? Porque eu mandei minha filha agendar lá na Defesoria da União, né? Para ver se eu consegui o benefício do meu neto. Aí quando foi hoje, a voadeira chegou lá e disseram que só tinham ido me buscar. Aí eu falei, mas eu estou toda suja, toda... Assim mesmo, assim mesmo, bora, bora, bora. Eu falei, então vamos. Aí eu já não viajei hoje, né? Vou deixar para ir amanhã, porque todos os meses eu vou para receber meu dinheiro, né? Aí eu vim. Graças a Deus, eu consegui já o benefício do meu neto. Por que você tinha que parar de receber isso? Conta para a gente. De um lado, ela conseguiu a guarda. Virou e passou por outra audiência. Essa, na Justiça Federal. Além de restabelecer o direito ao pagamento para a avó, o retroativo será pago por meio de uma requisição de pequeno valor, pela Previdência Social. Uma conquista em dose dupla. Quando saiu o dinheiro, comprar as coisinhas para ele. O sonho dele é ter um celular. Dizia, não, meu filho. Deus abrir as portas do teu benefício, aí um dia tu vai ter um telefone. É. Eu digo, se sair teu dinheiro, vovó não vai comprar telefone de LX, não. Porque minha filha diz, mãe, compre no LX para ele, que tem tantos aí. E eu digo, não, um dia que saiu o benefício do Josué, vou comprar um novo para ele. Trazer um pouco de cidadania para essas pessoas que vivem aqui na região ribeirinha e que são esquecidas pelo Estado, de modo geral, né? Que é em razão de circunstâncias econômicas, que é em razão de circunstâncias geográficas. O deslocamento até o centro da cidade, ele é penoso, ele é custoso. Então, a gente tem que vir até aqui para poder realmente reconhecer direitos que são assegurados a essas pessoas. São histórias que mais parecem enredo de novela, carregadas de forte emoção. Forte como a correnteza das águas cruzadas pela embarcação Deus é Amor 2, contratada pelo Judiciário para levar a cidadania a essa região. Em outubro de 2022, o período de chuvas na Amazônia está só começando. E em muitas localidades, fica ainda mais difícil de se chegar. É o caso de ressaca. Os enormes bancos de areia formados no Rio Madeira impedem a aproximação do barco na comunidade, que é obrigado a ancorar na Ilha Nova. Os moradores precisam cruzar o rio para buscar atendimento. Antes disso, a equipe da Justiça Rápida percorre as casas da localidade, chamando a população. Quem ouviu o chamado foi o José Honorato. Ele conversou com a psicóloga do Judiciário, pois precisava que fosse determinar a curatela dos pais, para que ele e a irmã pudessem resolver as questões das mais corriqueiras às mais difíceis, como ele mesmo conta, após sair do barco da Justiça com um documento que lhe dá mais segurança e diminui suas dificuldades. O que eu estava precisando era resolver alguma coisa pelo meu pai, porque a situação dele não era aquela situação desagradável para que ele pudesse resolver as coisas pessoais dele. Depois daquela conversa inicial no banquinho de madeira, a equipe da Justiça foi até a casa da dona Joana e do seu Raimundo. A gente foi falar com uma pessoa ali, e aí na conversa junto à comunidade, quando fomos conhecer ele, contou o caso dos pais sobre uma idade avançada e a dificuldade de locomoção, porque especificamente naquela localidade o acesso era bem difícil. Para chegar lá, o caminho é uma verdadeira aventura. Uma trilha no meio da mata leva até a ponte que cruza o Igarapé da comunidade e tome pernada, pois o ritmo do seu José é constante. O pessoal teve que suar a camisa. 30 minutos depois, mais 96 degraus barranco acima, até chegar à terra alta de Ressaca, uma parte da comunidade onde vive a família Souza, uma das fundadoras da localidade. Segundo o juiz que coordena a operação no Baixo Madeira, a ação de interdição em Curatela foi essencial para dar qualidade de vida para a família. O relato de vida deles é muito interessante, porque eles estão há 72 anos juntos, e agora, no final da vida, eles têm dificuldade de locomoção, a senhora, ela tem um problema na visão, então ela não enxerga bem, não caminha, o senhor, ele tem problema de audição, então é um casalzinho que está junto, mas eles precisam muito dos filhos e eles têm uma dificuldade de sair do local onde eles habitam. Como conta José, antes da justiça intervir, resolver as questões para o pai era uma epopeia. Fora o custo. Para conseguir trazer ele até aqui, a gente tinha que carregar ele nos braços para conseguir chegar ele nessa caminhada de 20 a 25 minutos. Chegar aqui no rio, pegar o barco, viajar 8 horas de viagem para poder chegar em Porto Velho. Quanto que custa para chegar lá em Porto Velho, mais ou menos, dinheiro? Para passagem de barco, até lá? A passagem de barco, para nós dois, de chegar até lá, nós fizemos uma despesa de 872 reais. E agora você pagou quanto aí no barco da Justiça Rápida? Agora no barco eu estou pagando só essa gasolinazinha que eu estou cruzando, atravessando o rio. A Defensoria Pública também atuou na ação, a fim de resguardar os direitos de todos. A atuação daqui é especialíssima, porque aqui eu entendo que essas pessoas não são vulneráveis, elas são hiper-vulneráveis. Elas não têm acesso a serviços básicos de saúde, de educação, de transporte. A renda dessas famílias é muito baixa e, acima de tudo, o acesso deles aos serviços públicos só dá por rio. E isso é um custo muito alto para eles. E a dona Joana, o que pensa sobre isso tudo? Do alto dos seus 87 anos, a sabedoria da beiradeira, analfabeta e mãe de 13 filhos. Eu não enxergo nada. E o meu esposo já sem poder quase nem caminhar. Faz as coisas a vez dentro de casa quando eles não estão, porque tem dia que ele caminha, tem dia que ele sai se arrastando que nem menino por cima do geral. E o que eu espero na minha vida é que sempre tenha Deus para tocar no coração daquelas pessoas que sempre têm nós ajudando. De uma forma ou de outra que nós precisarmos ter eles do nosso lado para nos ajudar. Apesar do AVC, que teve cerca de dois anos, e das limitações físicas que a idade impôs, a alegria e o amor pela vida e pelo esposo merecem registro. Mas, rapaz, nós nos conhecemos, eu estava novinha, eu estava com 15 anos. Meus pais ainda não queriam porque eu estava muito nova. Mas eu queria e eles aceitaram. Aí nós casemos e a nossa vida é essa, olha, eu contendo para lhe dizer que o amor, quanto mais, quanto mais tempo se passa, mais o amor multiplica. Mais ele cresce nos nossos corações. Porque eu tenho dito, seu menino, para mim, ele já foi o meu esposo, já foi o meu irmão e agora está sendo meu pai, porque é quem cuida de mim. Me levar para dentro do quarto, quando a noite está... Ou a vez, quando eu preciso sair para descer, ele me pega pela mão. E eu agradeço muito a Deus por isso. Deus ter dado essa vida longa para nós, estar vivendo junto. A cama ficou pequena, mas nós deitamos juntos. É a lucidez de quem não enxerga com os olhos, mas vê a alma das pessoas. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto